Você chegou naquela festa De rodeio e de seresta Sertaneja, caldo e forró, meu bem E foi chegando no jeito envolvente Um olhar tão inocente Um convite pra dançar E foi chegando no jeito atraente E um beijo de repente Deixei você roubar Depois de tudo Não te esqueçam só segundo Depois de tudo Te procuro pelo mundo Meu amor Onde está você? 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 Você chegou naquela festa De rodeio e de seresta Sertaneja, caldo e forró, meu bem E foi chegando no jeito atraente Com um olhar tão inocente Um convite pra dançar E foi chegando no jeito atraente E um beijo de repente E um beijo de repente Meu amor Meu amor Onde está você? Meu amor Onde está você? Meu amor Onde está você? Transcrição e Legendas Pedro Negri